Fala galera, seja bem-vindo de novo ao canal do Tio João, estamos voltando com a nossa série Só Uma Ficha E esse jogo foi pedido pelo nosso amigo Rian, que é inscrito aqui no canal, já faz um tempo Mas só agora que eu pude realmente fazer ele, porque tinha outros projetos, então não pude fazer na época que ele pediu Mas estou fazendo agora, tá bom Rian? Desculpa pelo atraso Vamos lá para a nossa ficha chorada, isso aí para quem não sabe é o Shoplifter, clássico da cega, dos arcades Onde você controla o helicóptero, precisa destruir os inimigos ali, que estão no meio do caminho Desviar de tudo que aparecer e salvar os reféns que estão nas casinhas que você tem que destruir Vamos lá tentar ver se a gente consegue alguma coisa Vamos lá então para a nossa ficha chorada Vamos lá que agora é a Vera Mesmo que tinha um macetinho para você ficar com o helicóptero assim de lado O problema é que você não acerta ninguém, né? Você não acerta nenhum inimigo, o helicóptero de lado Ele tem que resgatar os reféns, cara Consegui, cara Cara, no outro teste que eu estava fazendo eu não tinha conseguido salvar ninguém, cara E agora o objetivo é chegar lá do outro lado, na base, com todo o pessoal que você salvou, cara Olha só Ah, não acredito, cheguei tão perto da base, cara Ah, desgraçado, cara Meu Deus, esse jogo é muito difícil, cara Cara, é muito difícil Real, você me trollou bonito nessa mesa aí, cara Cara, esse provavelmente vai ser só uma ficha mais rápida de todos os tempos Essa casa já era, tem que ter todo mundo que estava ali Vamos lá, vamos salvar o pessoal aqui Não caçou os tempos, sabe? Vem cá para salvar vocês Caraca, quase que eu morri ali, cara Não pode ninguém me matar aqui Um helicóptero cheio Deixa eu chegar na base, deixa eu despejar o pessoal lá O pessoal do canal V Consegui Consegui pelo menos salvar as lianças Vamos lá, nossa ultima vida Vamos ver se a gente consegue Ai caramba A gente consegue salvar mais alguém Rian, esse jogo é muito dificil Muito brabo, cara Lembro que a versão do Master System não era tão difícil Tem que ficar levantando Dando pequenos pulinhos no helicóptero Senão vem um tanque ali Muito do mal, cara Arrebenta com a gente E vem só o puniço ali que mata a gente A gente fica dando pequenos pulinhos ali Ai meu deus Consegui salvar mais esse pulinho aqui Consegui a primeira vez Consegui salvar tanta gente assim Ahhhh Salvei Cara Treze salvos O máximo que eu consegui, cara Será que eu consigo chegar até a última casinha? Acho que não, cara É, é, é Deixa eu chegar lá na última casinha pra mostrar pro povo Ai Ai Caraca, é difícil pra caramba, cara Que isso, cara Hahahaha Bom galera, esse ai foi o shoplifter Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele like Se não ta inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E deixa ai nos comentários o que vocês acharam Dessa jogatina horrível do tio Joe ai Desse jogo quase impossível Hahahaha Ó Rio Cê tá me derrindo Cê me trollou, cara Cê me trollou Esse jogo ai é brincadeira, cara Tá bom galera, é isso ai Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 tchau